Bora, vamos andar com a gente aí, na chuva de El Calapatre, a terra do Perito Moreno. Olha, você tá passando pedestre ou não? Ô meu amigo. Olha, as lojinhas daqui são muito bonitinhas, são tudo estilos diferentes, você não encontra uma igual. As fachadas diferentes, não é tipo essa loja que tem, aquela sequência, né, tudo lojinha igualzinha. Então, aqui é bem diferente mesmo a arquitetura deles, e bonito, e bem organizado. Bom, já estamos aqui na fila do Correio, e se hoje a gente consegue, porque já são 10h e pouca, né? Ontem o dia da Capulho todo de 11h, não tinha mais grama. Aí, amiguinho, conseguimos sacar o dinheiro, depois de dois dias da tentativa, hoje nós conseguimos. Tivemos sorte, porque a fila tava pequena hoje. Agora nós vamos andar um pouquinho aqui, conhecer um pouquinho aqui das ruas, ó, que lindo. É o Calapatre. Ontem nós andamos, só que nós não filmamos nada. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho pra vocês aí. Acompanha a gente aí. Cadê Nen? Ah, Nen tá aí. Ó, que tertura que eu falei pra vocês, ó. Cada, cada lugar, cada loja, é um estilo diferente. E bem, bem acabadinho mesmo, ó. E dentro das lojas também são muito bem organizadas as coisas. Só tem, a gente só tem lojinha pra cá. Não vi nada até agora que dissesse, pô, isso aqui não funciona, isso aqui é feio, isso aqui é ruim. Não, não. Tudo é bom. Cidade pequena. Essa aqui é uma rua, é a rua principal do Comércio Beach. Tudo tá aqui nessa rua aqui. Se você precisar, você vai encontrar aqui. Eu digo, coisa de grande centro, né, de cidade. O cardápio hoje, ó. No dia de hoje, dia 25 de janeiro. Não aguento mais como estrangeiro, mano. Ai. Aqui é a asa. Ah? O que? Não. Ó. Retro. Isso aqui é a loja retrô. A casa de câmbio também, se você não tiver como tirar dinheiro no Westeruni, aqui tem uma casa de câmbio. Deve ter mais. Tô vendo, essa aqui é a primeira que eu vejo. Eu não sei qual é a cotação. Eu sei que o Westeruni paga muito melhor do que qualquer casa de câmbio. Tem ideia? Nós começamos, quando entramos no país, já estamos 40 dias, 40 e poucos dias aqui. Nós entramos fazendo a transferência, pagando, recebendo. A primeira transferência foi 35, a segunda 36, aí 37, 38. Hoje já tiramos a 40, quer dizer, 1 real, 40 pesos, hoje. Então, e no campo que nós fizemos na primeira cidade, Poçato, troquei a 32. Então, a diferença é gritante. Então, a melhor coisa é o Westeruni. Não é propaganda, não. Não estão pagando nada por isso, não. Eu só tô falando pra facilitar a vida de todo mundo. Entendeu? É o melhor meio de transferir dinheiro. É isso. Rápido, seguro e com vantagem. Olha a praça aqui. Beleza, essa praça. Pouquinho de noção de preço. Que não é o Calafate, né? Pelo menos as cervejas. Essa é roja, não sou muito chegado, não. Gostei, não. Imperial. Vinhos. Quem foi entendido de vinho aí, eu bebo vinho, mas não sou especialista em vinho, não. O meu negócio é uma cerveja. Cerveja, sim. Essa ainda não tomei, não. Essa aqui já bebi, gostei. As roja é que eu não gosto, tá? Chamada cerveja ruja. Essa aqui, ó. Essa aqui eu não gostei. Ainda tem até lá na Dolores. Tô deixando lá. Tô nem bebendo dela. Andina, essa já tomei também, gostei. A Boudoirs é uma clássica. Essa eu gosto muito. Olha, litrão de Quilmes. Eu gosto também da Quilmes. Essa cerveja bem leve. Gosto dela. Imperial. Assalta. Assalta já tomei dessa aqui. Essa aqui não gostei, não. Assim, não é jogador, não. 200 e... 200 pesos. Continuando aqui, amiguinhos, nas ruas de El Calafate. Aproveitamos, passamos no mercado, que nós já estamos quase zerados também dentro da nossa Dolores. E amanhã a gente vai pegar estrada para El Calafate. A gente pode deixar o tempo. É o Chauten. Não sabemos se lá tem mercado para abastecer. Porque lá a cidade parece ser bem menor do que essa, pelo que eu estive vendo. Mas a gente descobre as coisas chegando, né? Fazer especulação, não dá não. Estou achando mais lojinha aí para vocês aí. Os restaurantes aqui, as pizzarias, são tudo bem decorados. Estou bem decorados e confortáveis. Não sei se está dando para ver lá interno. Mas é maneiro, hein? É maneiro. Vamos ver o cardápio aqui desse aqui. Salada, pratos, milanesa, bife, cordeiro, peixe, casuela, salmão rosado. Bebidas. Ó, essa aqui é a pizzaria. E outro costume aqui da... Vamos ver aqui, vamos ver aqui melhor o cardápio aqui. Esse cardápio aqui. O caso aqui a gente perde as coisas sem saber o que é realmente. Quando vem, às vezes a gente tem decepção. Como já tivemos também. E falam para vocês, não sei se o vento está deixando. Almoço. A galera não tem costume de comer arroz, feijão, macarrão, acompanhamento. Não tem não. Durante o almoço é mais papas. Ou você acompanha a carne ou acompanha o frango, o polho. E assim, o caminho é a humanidade. Então nós estamos acostumados lá, aquele pratão na hora do almoço. Com salada, uma salada gostosa. Aqui até tem salada. Mas é raro você ver. Mas tem. Minha Acóia tem muita batata. Batata frita, batata... Tudo quanto de jeito tem batata. A maioria... Batata. Mas é bom. Eu gosto. Eu gosto de batata. Eu vou mostrar para vocês o prato principal aqui deles. Olha quanta cidade que a gente chega. Aqui da Patagônia. Cordeiro. Você vai ficar assando aí umas três horas. Olha, para quem gosta de carne vermelha. É um prato cheio. A gente vê muito cordeirozinho na estrada. Essa outra loja aqui. nem falou que era loja de lebrancinha não, é loja de decoração mesmo, de decoração tem nada de lebrancinha aqui não bonita olha um pouco a bitrinha aqui dessa loja não, é de ovelha isso aí? de cordeira? acho que não, hein é, tem algumas lebrancinhas também aqui de Alcalafate não dá pra entrar nela porque nós estamos com a bolsa aqui do mercado agora aqui tá muito turista muito turista eu vi muitos falando em inglês não sei se são tudo Estados Unidos deve ser parte da Europa também ou Canadá muitos e deles também na Argentina na parte norte do país quando eles estão de férias descem aqui pra Patagônia, sul lado sul da Patagônia estamos subindo aqui no Brasil não sei o que eu amo mas e e não sei o que eu amo e não sei o que eu amo e e Não entende nada, mas... Nossa, estão conhecendo... Estão conhecendo... Estão conhecendo... El Saltem... El Calafate... Já estou com ele na cabeça... Vocês estão andando pelas ruas de El Calafate com a gente... Quem nunca esteve aqui... Pelo menos vai conhecer um pouco da cidade... Além de ser muito bonita, tem os atrativos turísticos também... Os pontos turísticos... Principalmente o Perito Moreno... O Glacial Perito Moreno... Vocês já viram aí no vídeo... Eu já estou com a mão aqui... Doendo... Vou mostrar para vocês aí... Eles são bem criativos, né... As declarações... Tudo aqui... Até as lojas... Eu acho que nós até passamos nosso ponto... Onde nós voltamos a Dolores... Aqui na frente tem o Parque dos Glaciais... Vamos entrar... Apesar que eu estou com a coluna fervendo aqui... Desse lado do Perito Moreno... Que eu subi aquela escadaria toda lá da passarela... Pô... No outro dia... A coluna pediu help... Ainda tive que fazer um concerto da bomba... De água... Uma posição não muito boa... Para a minha coluna... O que aconteceu? Pô... Estou a doer de novo... Que negócio... Passou dos 40... Já era... Passou dos 40... Se você não se cuidar... Legal... Quando chegar depois dos 40... Se cuida... Pô... Não dá mole não... Vocês estão vendo isso aí... Olha lá... Vamos dar a entrada nele... No Parque... Nacional dos Glaciais... Vamos entrar agora nesse parque... Tendência.... Tendência... Eos Glacial... Vamos entrar... Tendo... Tendo precaução... Então é isso aí... Isso aqui é o Parque Nacional dos Glaciais... a gente conheceu um pouquinho aqui, com você. Centro de Informações, Administração... Bom, isso aqui certamente é de um dinossauro, né? Esse cara ali deve ser o cara que descobriu alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Francisco Pascasso Moreno, explorador argentino, de 1852 a 1917. Considerado um dos investigadores importantes na época em que... Então é isso aí. Esse camarada aí. Vários... Vários setores. Vamos ver esse aqui. De 8 LTC. Opa! Vem! Para variar, os argentinos sabem fazer parques. O lazer da galera aí. Esse é outro estudioso, mas não tem nada dele ali. Alguma coisa a ver com os pinguins, né? Os pinguins. Opa! Maticou? Não. Não sei se você se machucou. Não sei se você se machucou. Ah? Vamos lá. Vamos lá. Vamos com a gente. Olha uma maquinazinha a vapor da época de 1900 antigamente aí. Ah, aqui está representando as máquinas a vapor do início do século passado, deve ser. Isso aqui é uma bomba de combustível da época. Muita bomba ali. Antiga... Diz que veio a empina. Ela até apontou. Muita. Isso aqui é um espirro do mozinho? Isso aqui já é combustão Dizel não, gasolina Ah, isso aqui Se não me engano, é uma bomba de combustível também Era uma bomba de combustível É uma nivela Que maneiro, hein Tudo isso aí existiu Existiu e funcionava Uma nivela sem energia Mas funcionava Continuando nosso passeio aqui no parque Esse deve ser outro também Que estudou ou estudou alguma coisa Sobre a vida marinha Os animais aqui da Patagônia Raposa, guanaco Olha o famoso guanaco aí Ema Golfinho Esse aí conta um pouco da história dele Esse aqui é o que? Porquinho Avestruz Raposa e não sei o que aquilo não Essa árvore aqui A gente vê muito aqui na região Toda Patagônia Desde o Chuaia até aqui Você encontra esse tipo de vegetação Aqui está falando um pouco da história dela É só ler isso aí Que vocês vão entender tudo Mais animais aqui da Patagônia Servo também Tem muito servo aqui E aí E aí E aí E aí Aqui em 1874, durante a presidência de Nicolas Avelari, a raiz dos conflitos surgindo no sul, nosso país, nas regiões limitadas entre Chile e governador, é aí. Esse é o Parque dos Glaciais, aqui em El Calafarte. Não é muito grande não, mas é bem organizado. Muito bonito, muito bonito. Aí, continuando aqui, na rua de El Calafarte, vamos andar um pouquinho mais à frente ali. Essa é a principal rua que eu já falei, a principal rua de comércio é aqui. Tem outra rua paralela ali, inclusive ontem tive lá uma loja de Autopest, mas são pontos isolados. Uma loja aqui, outra bem distante. Então, você viu que tudo acontece nessa rua aqui principal, a Avenida El Libertar. A Avenida El Libertar é a principal avenida aqui. Patagonia Drinks. Patagonia Drinks. Conforme eu estava falando para vocês, das fachadas dos prédios aqui. Isso é muito bonito. Olha o francês aí. Esse aqui é o carro dele. Esse motorhome aqui está também ficando lá com a gente no YPF. Estão aí, estão passeando aí. Lembrando de conhecer um pouco aqui do centro de El Calafarte. Esse acessamento é tudo dentro do Parque Nacional Argentina. Aqui é outro parque, centro de formações da Avenida El Libertar. Estão procurando esse camarada aí, ó. Se você encontrar ele, é só denunciar, ó. Olha só. Ok. امor com oeste de El Calafarte. Quem o nosso nosso próprio barker tem lazım? Hoje ele passa, ó. SGDS séries Publicas. A Música A Música Até as rodas daqui sofrimento, tá vendo? Agora só tem um detalhe, gente É frio o ano todo Estamos em janeiro, no verão A temperatura hoje, quando nós saímos lá do posto Estava em torno de 16 graus, se não me engano Doce Olha os doces aqui na confeitaria que nós chegamos agora Olha, vai montar até de comer, hein? Acho que nós vamos provar alguma coisa aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, já notei isso também Olha os cachorrão, como é que são bonitos os cachorros daqui, olha São tudo esse estilo Peludão Peludão Bom, eu acho que o principal que começa Cerrou Cerrou Monte aqui Lá atrás O Fit Rois Eu ainda não sei se é o Fit Rois Mas deve ser o Fit Rois Se não for, fica sendo pra vocês aí Pra mim O que é isso? Bem Fale 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 Fale